Dizendo os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão que apreciar o relatório final dos trabalhos. Gostaria de, primeiro, desejar boas-vindas ao deputado do Valângelo, Rogério Correia, deputado Bonifácio Mourão, e gostaria de designar, como relator da visita realizada em 24 de 11 na cidade de Viçosa, o deputado Rogério Correia. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Nós temos aqui, sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 24 de 11 em Viçosa, e gostaria de indagar ao relator, deputado Rogério Correia, se está em condição de proceder a leitura do seu relatório. Pois não, presidente. A palavra é o deputado Rogério Correia. Local visitado, Câmara Municipal de Viçosa. Apresentação. Atenderam ao requerimento da comissão nº 10677, barra 2017, autoria do deputado Rogério Correia, publicado em diário legislativo, foi realizada a visita técnica dessa comissão à Câmara Municipal de Viçosa, no dia 24 de novembro de 1917. Relato. A visita, em relato, teve como objetivo participar da audiência pública na Câmara de Viçosa, onde foi debatido o acerto de contas. Estiveram presentes o deputado Rogério Correia, membro efetivo da comissão extraordinária de acerto de contas, o secretário municipal da Fazenda, José Geraldo Santana, procurador-geral do município, Marcelo Maranhão Simões, Marina Marinho, representando a Advocacia Geral do Estado em Gerais, presente aqui em nossa reunião. Agradecer a prensa dela aqui e também as valiosas contribuições que ela nos deu lá em Viçosa. Conclusão. A visita cumpriu sua finalidade, foi debater a relevância do tema e os impactos que seriam gerados com acerto de contas do Estado em Gerais, a seus municípios e a Viçosa, o qual endossa o trabalho da comissão extraordinária desta Casa. Durante o evento, ficou clara a necessidade de se regulamentar esse procedimento, o acerto de contas, visto o direito dos Estados e municípios, de serem devidamente compensados pelas perdas causadas pela desoneração do ICMS nas exportações. Este é o relatório, presidente. Em discussão ao relatório, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Informo que, na reunião anterior, quero aqui informar para os telespectadores da TV Assembleia que essa reunião nós iniciamos na semana retrasada a discussão do relatório final dessa comissão, através do relatório do nosso deputado Durval Ângelo. Naquela época, o deputado João Leite pediu Viçosa e hoje nós vamos continuar a discussão desse relatório que discute o encontro de contas entre o Estado de Minas e União. Naquela época, nós tínhamos um relatório da Comissão Missa do Congresso Nacional, que, inclusive, essa comissão já tinha feito uma opinião contrária àquele relatório, mas, nesse íntere, já foi feito e aprovado, inclusive, um outro relatório do deputado Priante, do Pará, que, certamente, o deputado Durval e outros deputados vão falar sobre esse relatório, eu também vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas, que ainda não é o pedido do Estado de Minas e de tantos outros estados, mas já contempla bem mais o Estado de Minas Gerais naquele relatório, mas é importante que nós possamos discutir essa pauta aqui. Então, continua em discussão o relatório do deputado Durval Ângelo. Deputado Durval Ângelo. Para discutir. Deputado Durval Ângelo, tenha a palavra. Após a nossa reunião, nós tivemos um relatório apresentado na Câmara Federal pelo deputado José Priante, que reconhece que há uma dívida pretérita da União com os Estados, mas entende que a União deveria regulamentar essa entrega de recursos. Onde a questão da dívida, dos Estados com a União, seria um instrumento dessa regulamentação. E é interessante, se nós pegarmos os três critérios que o deputado Priante levanta para a distribuição dos valores futuros. Primeiro, o critério fixo de distribuição, que é o inciso 1 do artigo 2º. Nesse critério fixo, Minas Gerais teria direito a 14,66521%. No critério média de exportações, que é o inciso 2 do artigo 2º do artigo 2º do deputado, do projeto de lei do deputado, Minas teria direito a 17,3716%. E também um terceiro critério de relação entre exportações e importações, que é o inciso 3, Minas teria direito a 29,241%. Então, nessa projeção se vê que o município que mais perde com a lei Candir e que menos é beneficiado pela reposição é o município de Minas Gerais. E se nós olharmos bem, os três últimos governadores do Estado insistiram nessa questão da reposição da lei Candir. E ainda continuando fazendo exercício de projeção, pelo relatório Priante, Minas teria direito em 2019 de receber 3,8%, 5,8 bilhões naqueles três critérios conjugados. Em 2020, 5,8 bilhões. E a partir de 2021, Minas Gerais teria direito de receber 7,7 bilhões. E o deputado Priante coloca aí, ainda, que nesses valores, a partir do seu relatório agora, teria correção pelo IPCA. Então, teria que ser acrescido a esses valores, 3,8 bilhões, 5,8 bilhões e 7,7 bilhões em diante, a questão da correção pelo IPCA. Então, eu acho que hoje, a avaliação na Câmara Federal é no sentido de reconhecer as perdas e garantir o ressarcimento, o ressarcimento dos Estados. Então, eu acho que esse relatório, posterior ao nosso último relatório, traz uma luz e uma provocação bem interessante para a discussão nossa aqui. Obrigado, deputado Duval. Obrigado, deputado Duval. Antes de passar a palavra ao deputado Mourão, apenas lembrar que o deputado José Priante esteve, inclusive, aqui em Minas Gerais, fazendo uma discussão com esta comissão, em torno de quatro a cinco meses atrás, trazendo exatamente essa ideia dele. Claro que, naquela época, tinha que fazer uma construção ainda, e ele conseguiu fazer essa construção com outros parlamentares, conseguiu aprovar esse relatório, esse parecer dele, lá na comissão especial. Então, de fato, é apenas reforçar que o deputado José Priante esteve aqui em Minas Gerais, fez uma discussão com os deputados mineiros também, sobre essa pauta, com a palavra ao deputado Bonifácio Mourão. Sr. Presidente, colegas deputados, distintos telespectadores, nós estamos acompanhando o relatório do eminente deputado Duval Lange, líder de governo, e vimos agora suas ligeiras considerações a respeito do relatório do deputado José Priante, do Pará, e nós temos aqui alguns números que já, números esses que partem do relatório da comissão mista, lá do Congresso Nacional, aliás, da comissão apresentada pela Câmara dos Deputados. Nesses cálculos, a gente vê o seguinte, o relatório propõe um repasse anual, global, de nove bilhões de reais, a serem rateados pelos estados e municípios, incluindo esse valor à parcela do FUNDEP. O governador Pimentel declarou na entrevista que Minas teria recebido 92 bilhões, ou seja, dez vezes mais do que o total previsto do relatório da comissão para o repasse anual, global. E a gente vê nos cálculos que estão sendo divulgados que Minas Gerais teria um crédito de 135 bilhões de reais com o governo federal. Então, ao invés de dez vezes, seriam 15 vezes mais, 135 bilhões dividido por nove, dá exatamente 15 vezes mais o que a União propôs, só Minas Gerais teria direito a receber 15 vezes mais o que a comissão da Câmara está propondo para distribuir a todos os estados brasileiros, que é nove bilhões. No montante total, 4,5 bilhões serão fixos, calculados por percentual constante do anexo. O anexo é o relatório, eu estou aqui com o resumo do relatório da Câmara. No caso de Minas Gerais, o percentual é de 14,66,521%, lido aqui pelo deputado Durval Lange como uma das alternativas. Esta aqui seria a alternativa proposta no relatório da Câmara dos Deputados. O que equivale para Minas Gerais, cerca de R$ 659.939.450. Então, se a gente fizer um cálculo, vejam, Vossas Excelências, se Minas Gerais, eu falei, eu li aqui R$ 659.939.450. Vamos arredondar, então, para R$ 659.940.000. Então, levaria 71 anos pagando. Por que levaria 71 anos? Minas tem um crédito de R$ 135 milhões. Menos 88 que têm débito, ficariam 47. 47 dividido pelos R$ 659,660, números redondos, levaria 71 anos. Então, vejam, Vossa Excelência, esta comissão de encontros de encontros, quando vai ao município do interior, vai levando a esperança de que o município vai participar do que o Estado receber. Se o Estado leva 71 anos para receber, imagina o município. O município vai receber depois que o Estado receber. Então, a situação, eu não sou contra o trabalho desta comissão. Deputado, o senhor leu só o inciso 1 do artigo 2º. Uma parte está em discussão. É possível a parte? Nós estamos fazendo a discussão. O deputado Bonifácio está com a palavra. Eu gostaria de fazer uma parte aí, deputado. É em discussão, pode ter a parte. É possível a parte regimentalmente? É? É? Eu consigo a parte do deputado Bonifácio com muito prazer. Ô, deputado, talvez eu estou com relatório aqui na íntegra. O 1466.521 é o inciso 1 do artigo 2º do projeto do deputado Prianti, que fala 1466.521, que é o critério fixo de distribuição. Ele combina que ele tem o inciso 2 também do artigo 2º. Vossa Excelência já lê os 3. Ah, então... Vossa Excelência já lê os 3. E ele está falando de projeção a partir de 2019. E ele está colocando valores fixos, corrigidos pelo IPCA. Deputado Val, só um... Permite uma parte. Só para... Pelo que eu estou entendendo aqui, a discussão, a diferença, é o seguinte sentido. Parece, deputado Bonifácio, posso estar enganado, que Vossa Excelência está se referindo ao primeiro relatório do senador Wellington, se eu não me engano. Após isso, houve já um substitutivo, um outro relatório, do deputado José Prianti, que é esse que o deputado Val se referiu agora há pouco. Então, parece que a diferença da palavra de Vossa Excelência é de fato essa aí. Pois é, mas... Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Na leitura do deputado Val, a variação não é grande, não. 14,665,21, a outra parece que foi 17,37, não é isso? Então, a diferença é de 3%. Quando eu falei de 71 anos, então, a varia... Diminuiria para 65 anos, 60, mas por aí. Me permite uma parte. É um tempo longo. Perfeitamente, deputado. Deputado Bonifácio, Vossa Excelência tem razão, mas este é o relatório, é o substitutivo, o relatório apresentado pelo deputado, pelo senador Wellington, que é o primeiro deles. Realmente é um desastre. Isto aí não levaria a nada. Foi neste relatório que o governador Fernando Pimentel colocou a objeção ao texto que vinha sendo colocado. E é exatamente isso. Demoraria 71 anos e não adiantaria nada para Minas Gerais. O outro é o relatório do Priante, que foi possivelmente... Senador Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes. Esse é o do Wellington Fagundes. Após este, o relator Priante apresentou um substitutivo, que era o substitutivo número 2. Esse substitutivo número 2 foi apreciado pela comissão e aprovado. Neste substitutivo é que nós vamos ter, na combinação do critério, a seguinte perspectiva, que é o cálculo que a Secretaria da Fazenda faz aqui e também da Advocacia Geral do Estado. Em 2019, Minas Gerais receberia, aí não é 9,8, mas 98 bilhões a ser repartido para o Brasil em todo ano. Então, nós teríamos, Minas Gerais receberia, no primeiro ano, em 2019, 3,8 bilhões, que é 50% do valor que Minas teria direito anualmente. Ele faz um desconto no primeiro ano para o governo federal, devido à crise, de apenas recebimento da metade, que seria, então, 3,8 bilhões. Em 2020, receberia 75% do valor a ser recebido de, então, seria 5,8 bilhões. E, a partir de 2020, aí Minas passaria a receber 7,7 bilhões, fora a correção do IPCA em todos os anos. Mas aí a reposição do que... Isso é o que existe para frente. Não é da pretérita. Isso é para frente. A questão pretérita, ele coloca, ainda a ser discutida em lei ordinária. Então, isso seria, para frente, mantendo-se a lei Candir, aquilo que o governo deveria estar reestabelecendo ao conjunto dos Estados. Então, para frente, nós teríamos, o que não é excelente, mas uma boa oportunidade para o Estado, que seria, então, o relatório... Mas, parece que os trabalhos têm sido feitos, sobretudo, na questão pretérita. Porque a alegação é que Minas tem o crédito de 135 bilhões de reais. Então, nós estamos discutindo mais a questão pretérita. E quando a V. Exª. Deputado Rogério Corrêa informa que, ao invés de 9 bilhões de reais anuais, seriam 90 e... Mais de 90 bilhões anuais? 98 bilhões anuais? A partir de 2019. A partir de 2021. Não, 2021. Pois é. Então, é uma proposta que... É uma proposta avançada, uma proposta corajosa, a nosso governo. 98 bilhões anuais para o governo federal pagar os Estados. Evidente que todos os Estados brasileiros têm que estar mobilizados, indiferente de qualquer posição partidária, para ter força de argumento, junto ao governo federal, que nós não sabemos se terá caixa para tanto. 98 bilhões de reais anuais, evidentemente, com um peso pesado. Não há a menor dúvida. Mas, então, se nós chegamos a essa conclusão, que o governo federal tem que pagar pelo... Aí é pelo futuro, não é? Agora nós vamos ficar... E a questão é pelo futuro. Mas, pelo futuro, eu fiz uma proposta aqui, na última, na penúltima reunião, que ela foi derrotada. E eu fiquei, realmente, sem entender e até hoje não entendo. Principalmente, depois que o governo Fernando Pimentel mandou para esta casa o projeto 4.705, barra 2017, que visa a Assembleia Legislativa autorizar o governo do Estado de Minas Gerais a assinar aditivos com o contrato assinado em 2016 com o governo federal, em razão da Lei Complementar nº 156. E por que eu não entendi? Porque nós propusemos aqui, nesta comissão, diminuir o comprometimento da dívida de Minas Gerais com a União. O comprometimento anual, aliás, anual, é de 13% da receita líquida real. Isso, mensalmente, corresponde a R$ 400 milhões mensais, 13% da receita líquida real do Estado. R$ 400 milhões mensais de pagamento, de juros e amortização. Nós propusemos aqui que se levasse ao governo federal uma proposta para reduzir de 13% para 9%, e que fosse encampada essa proposta por todos os Estados brasileiros. Reduzir de 13% para 9%. Isto importaria numa redução de pelo menos R$ 130 milhões mensais, cairia de R$ 400 para R$ 270 milhões. No ano, importaria em R$ 1,5 bilhão de economia para o governo atual, governo Pimentel do PT. E a nossa proposta foi derrotada aqui dentro, pelos deputados da base do governo, nesta comissão. Eu realmente não entendi. Não entendi por quê? Porque o próprio governo agora, Pimentel, manda para a Assembleia esse projeto, que nós já aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com voto favorável da oposição. Por que nós aprovamos? Porque nós entendemos que é uma questão de Estado e não de governo. é o interesse maior de Minas Gerais, tentar negociar a dívida do Estado com a União. O governo mandou um projeto para a Assembleia, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e vai passar por duas outras comissões, pelo menos depois vai a plenário. É o projeto 4.705, 2017. E o que esse projeto visa? Esse projeto visa que o governo Pimentel negocie com o governo federal a dívida de Minas Gerais. Diferente do que está acontecendo aqui. É uma outra negociação. Por que é outra negociação? Porque esse projeto está pedindo a autorização da Assembleia para que o governo de Minas assine um aditivo a um contrato já assinado com o governo federal. Esse aditivo pretende aumentar o prazo de pagamento da dívida de Minas Gerais para 20 anos. O prazo estaria vencendo agora em 2028. Aumentando para 20 anos vai para 2037, ou 2038, nós estamos próximos ao final do ano. Então vejam, Vossas Excelências, aumentar em 20 anos. Isso significa aumentar em 20 anos, e ao mesmo tempo o governo de Minas vai propor diminuir as prestações. Diminuir as prestações é exatamente o que eu pedi aqui, fui derrotado. Diminuir o comprometimento da receita líquida real de 13% para 9% era diminuir as prestações. exatamente o que o governo está pedindo, a meu ver, nesse projeto de lei 4.705. Só que o governo federal, através da lei complementar 156, impõe algumas condições ao Estado. Que o governo Pimentel falou que não aceitaria, a mesa atrás não aceitaria em definitivo certas condições. Agora, entre as condições que o governo, o governo federal vai exigir, o governo de Minas, uma delas é a redução das despesas anuais, redução do crescimento anual das despesas primárias correntes, ao nível da inflação medida pelo IPCA. Todo mundo sabe que o governo realmente está gastando e gastando bastante. Uma das exigências seria essa. A outra seria, a outra contrapartida seria a desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objetivo a dívida ou o contrato negociado, sendo causa de rescisão do termo aditivo, a manutenção do litígio ou a juizamento de novas ações pelo Estado contra a União. Então, se o Estado estiver com alguma ação contra a União para assinar esse termo aditivo, teria que desistir da ação. Então, o que nós estamos querendo mostrar aqui é o seguinte, já falamos anteriormente, aqui nesta Casa, quando era presidente o deputado Diniz Pinheiro, foi formada uma comissão da qual eu fui o relator, era presidente o deputado Adelmo Carneiro Leão, esta comissão especial da dívida pública de Minas Gerais, trabalhou durante mais de um ano, fizemos contato com todos os Estados brasileiros, a Unali reuniu os Estados brasileiros para que fizesse juntos uma força maior junto ao governo federal, fizemos essa força maior, fizemos a reunião final em Goiânia, quando eu fui o relator de todos os Estados brasileiros, levamos a proposta ao governo federal, e esta proposta visava o seguinte, primeiro, redução dos juros, Minas Gerais pagava 7,5%, nós pedimos a redução para 2%, o governo Dilma Rousseff reduziu para 4%, pedimos a troca do índice de correção do indexador de IGPDI para IPCA, o governo Dilma atendeu, trocou o indexador, mas o governo Dilma não reduziu o pagamento mensal, que é o comprometimento do comprometimento da receita em 4%, de 13 para 9, o governo não atendeu, e por isso o Minas Gerais paga 400 milhões por mês. Se tivesse atendido, não estaria pagando esse absurdo? E porque paga esse absurdo, o governo está sem recurso, pelo menos que está lá, inclusive para pagar o servidor em dia, é o que nós estamos enxergando, a saúde está em uma situação tremendamente crítica, não está conseguindo repassar em dia a questão do ICMS para os municípios, não está fazendo repasse, vários outros problemas. Se o governo Dilma Rousseff tivesse, na ocasião, como pedimos, todos os estados brasileiros, reunidos, através da Unada, pedimos redução dos juros, troca do indexador e redução do comprometimento, de 13 para 9. não atendeu esse comprometimento. Por causa disso, as prestações continuam muito elevadas, como é o caso de Minas Gerais. Aí eu vim aqui nessa comissão e requeri que nós preiteássemos de novo essa redução. A comissão me derrotou. Realmente, eu não entendi. Eu não estou falando nada, vocês estão vendo que eu estou fundamentando o meu requerimento. Eu não tenho, o meu perfil não é aquele de chegar aqui xingando o governo e falando, usando a adjetivação que não cabe, a meu ver, no microfone. Não, eu estou fundamentando. Porque eu não entendi, eu acho que essa comissão, ao derrotar o meu requerimento, não fundamentou. Simplesmente eu tomo e o meu requerimento favorece a situação do governo atual de Minas Gerais, desde que atendida pelo governo federal. Mas, uma vez encampada por todos os estados, se o governo passado, Dilma Rousseff, atendeu na redução dos juros e na troca do indexador, por que não pode atender agora na questão da redução do comprometimento da dívida? Se o próprio governo Pimentel manda um projeto para a Assembleia para, através de um aditivo, nós negociarmos mais prazo para pagar a dívida, com certeza, para diminuir o comprometimento. Então, as minhas ponderações, senhor presidente, caros deputados, são nesse sentido. A meu ver, não tem absolutamente nada contra o trabalho dessa comissão e nem nada contra o que favorece Minas Gerais. Ao contrário, nós estamos querendo favorecer Minas Gerais na situação dificílima em que o governo se encontra para reduzir esse pagamento absurdo de juros e correção que não foi criado nesse governo. Já vem de longos e longos anos, nós sabemos disso, mas que está agora reduzindo um sacrifício tremendo, não só para o governo, mas para o povo de Minas Gerais, de modo geral. Obrigado, deputado Mourão. Bom, antes de passar a palavra ao deputado Rogério que quer discutir, eu quero primeiro cumprimentar a Marina Soares, representante da Advogação-Geral do Estado, que representa aqui o doutor Onofre, advogado-geral do Estado, que de fato contribuiu muito com esse trabalho. Leve o nosso abraço ao doutor Onofre e para toda a AGE. Com a palavra, deputado Rogério Corrêa. Eu vou ser rápido até para até para tentar dialogar com o deputado Bonifácio Mourão. Diz o seguinte, deputado, não há diferença entre procurar reduzir o valor pago. Não é a diferença do ponto de vista econômico e político. Há concordância, como houve no passado, e nós aqui também, através do Adelmo Leão, fizemos parte da comissão, e foi aprovado por unanimidade esta redução. Então, não há diferença do ponto de vista de que precisa reduzir essa parcela. aliás, o governo tem buscado fazer, inclusive, um acerto de contas para que toda esta dívida, ela entre no acerto de contas daquilo que a União nos deve. Dos 135 bilhões, todos os 80 bilhões, nós zeraríamos a dívida. Essa é a proposta que o governo faz daquilo que é devido pela União, que não foi repassado quando se extinguiu o imposto de exportação através da lei Candir. Nós achamos injusto essa lei, e mais injusto ainda o governo federal não fazer o repasso. Como não fez, a dívida que Minas Gerais tem com a União é menor do que a União nos deram. Então, era até um acerto de contas, que poderia entrar na negociação, inclusive, e não repassar nenhum dos 400 milhões. Então, ele está incluído, não há diferença aí. O requerimento de vossa excelência que apresentou na época, eu, pelo menos, só votei contrário porque não julgava que era o assunto desta comissão de acerto de contas. Vossa excelência apresentar o mesmo requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, eu vou lá para defender favorável. O problema é que ela não era uma decisão do acerto de contas aqui. Foi apenas isso, pelo menos no meu entendimento, que levou a que nós não votássemos o requerimento aqui. Nesta questão do acerto de contas, repito, ela não entra em contradição com o que vossa excelência disse. Só que, aqui tem uma novidade, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, por 11 a 0, já determinou que aquilo que não foi feito no passado tem que ser feito agora até dezembro, que é regulamentar a forma que será aplicada a Lei Candir ou a forma que será aplicado o repasse da Lei Candir aos Estados, por 11 a 0. então colocou na ordem do dia a discussão do acerto de contas da Lei Candir. Ela hoje está na ordem do dia de todos os Estados, não é só mais Minas Gerais. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se comprometeu, o deputado Tadeu, o nosso presidente, esteve lá, que ele vai colocar na votação este ano. Então, isso passou a ser feito, passou a ser parte da pauta da Câmara Federal, tanto que o relatório do Priante cuidou desse assunto e eles vão colocar em votação este ano. Então, este assunto do acerto de contas, ele está para ser decidido agora. Se não for na Câmara, será pelo Tribunal de Contas da União. Daí, porque este assunto passou a fazer parte das preocupações mais imediatas até do que a diminuição do repasse, que é uma decisão a ser feita. Você se permite uma parte? Pois não, pois não, só um minuto de exercício. Primeiro, a minha emenda, a minha proposta, eu acho que cabia perfeitamente nessa comissão. A minha proposta era para incluir no acerto no encontro de contas, incluir uma proposta do governo federal para reduzir o comprometimento da dívida. É lógico que podia encaixar perfeitamente aqui dentro. Como acerto de contas? Com certeza, fazer uma proposta para reduzir a prestação mensal enquanto não chegava a questão do valor do débito de Minas, do valor do débito e do valor do crédito. Enquanto não chegava. Segunda parte, vossa excelência aborda é que o Congresso Nacional vai votar este ano o que determinou o Supremo Tribunal Federal por 11 a 0. Isso. Eu falei aqui na reunião que eu estive na penúltima que o deputado Fábio Liderança, Fábio Ramalho, falou que para mais de 300 prefeitos que o Congresso não vai votar, que eu tenho certeza absoluta. Então, nós vamos aguardar para ver se vai votar mesmo. Vossa excelência tem outras informações, mas ele falou que para mais de 300 prefeitos e para inúmeros deputados e onde havia vários deputados federais de todos os partidos ninguém contestou o que ele falou, não. Ele falou que não tinha a menor chance de votar este ano. Se não votar, a vossa excelência sabe muito bem vai cair para o Tribunal de Contas da União fazer o cálculo. Ele não sabe quando é que vai fazer esse cálculo. Sim, aí é o que nós estamos querendo agora unificar forças nacionalmente para tentar obter isso. E creio que a vossa excelência também vai nos ajudar nisso. Podia até ver se o senador S. Neves nos ajudava um pouquinho e quem sabe fizesse uma força também para que isso acontecesse. E assim como Anastasia, Zezé Perrella, o Domingo Sávio, acho que todos nós poderemos estar fortalecendo essa ideia, mas ela é uma possibilidade. Foi prometido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pelo que o deputado Tadema relatou, ele até disse o seguinte, eu não sou favorável, mas vou colocar em votação. Então, é um compromisso dele de colocar em votação. A bancada mineira, pelo que sei, está coesa em torno disso e o próprio Fábio Ramalho deu entrevista agora dizendo que vai forçar a colocação dessa votação. Li isso esses dias. Então, é uma possibilidade. Por isso, nós temos viajado ao interior, nós temos viajado ao interior, incluir para que prefeitos, vereadores, fiquem favoráveis a esse procedimento e façam uma pressão junto à Câmara Federal. Ela é uma das hipóteses. Agora, no relatório do Priante, ele estabelece, eu vou corrigir o número que eu falei de 98 bi, não é 98, são 39 bilhões. 39 bi. Desculpe, eu inverti, falei 93, era 39. Esses 39 bilhões caberia a Minas Gerais 7,7 bi, que viriam a partir de 2020. Antes de 2020, devido à crise e às questões postas pela União, ele coloca o primeiro ano, Minas Gerais receberia 3,8 bi em 2019, desculpe, 5,8 bi, 2021, a partir daí, 7,7 bi. Seria o repasse daquilo que a União tem que fazer do que está estabelecido em lei, que é o repasse pela licença da lei que não foi feita até hoje. Essa é a parte, portanto, futura. A parte pretéria, cabe aqui, inclusive, a discussão que a senhora coloca assim, de zerar os 400 milhões, por exemplo, e não haver repasse nenhum para descontar o passado. Se é essa a intenção que a senhora colocou, eu pediria ao deputado Duval, que é nosso relator, que nós pudéssemos, sim, considerar, e ver se a senhora poderia fazer uma emenda, me permita aí, Duval. não há contraposição, ela é dentro e no interior da negociação da dívida. Então, o que eu estou dizendo, Vossa Excelência, é que não há divergência em relação a essa questão, tanto de diminuir a parcela ou até zerar a parcela, como parte do acerto de conta pretérito, e o relatório do Priante, que é para futuro, que também é uma obrigação constitucional que não foi feita até hoje. Então, essas considerações eu queria fazer, Vossa Excelência, mas acho que o objetivo é o mesmo, de fato, não tem condições de Minas Gerais e nenhum outro Estado, mas particularmente Minas Gerais, viver sem repasse de CMS de empresas exportadoras, não há condições. Minas, mais de 50% do PIB é de exportação de minério, nós não temos nenhum recurso que venha das empresas exportadoras, isso é ilógico. Então, isso tem que ser corrigido no Congresso Nacional de uma forma ou de outra. Eu acho que isso devia unificar os partidos políticos, Pedro Contini, de Vossa Excelência, não há diferença nisso. Se o relator concordar que nós pudéssemos analisar uma emenda, eu perderia até para a gente suspender um pouco a reunião para ver se trata de alguma emenda que pudesse ser absorvida no relatório. Deputado Rogério, como pedido de Vossa Excelência, deputado Mourão também, nós vamos suspender por alguns segundos aqui, alguns minutos aqui, essa reunião para entendimentos aqui dessa comissão. Irmão, da discussão, eu só quero lembrar que, do nosso projeto de lei, que tramita nessa casa, que, como se trata de recursos advindos do ICMS, porque esse encontro de contas, na verdade, se trata da lei Candir, que, por sua vez, tratava da ICMS de exportação. Como esse recurso trata de ICMS, eu apresentei o projeto de lei que determina que 25% desse recurso, como manda a Constituição, tem que ser direcionado aos municípios, porque a Constituição determina que 25% do ICMS arrecadado pelo Estado deve ser distribuído, redirecionado aos municípios, e isso é importante que isso seja aprovado. É só essas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Pode se encerrar, presidente? Pela ordem. Com a palavra, Mourão. Só para lembrar, particularmente, o deputado Rogério Corrêa, que gosta muito de se lembrar do senador Aécio Neves, que o senador Aécio Neves foi o primeiro a requerer a compensação dos prejuízos das dívidas dos Estados com a lei Candir em 1998, ocasião em que a gente pediu o Géssico. Então, se ninguém apresentou, eu vou provar sem acimento. Ok. Continua em discussão o projeto. Gostaria de orientar os novos parlamentares que, antes de colocar em votação, se tiver algum parlamentar queira fazer alguma emenda ao projeto, é este o momento, porque depois nós vamos colocar em votação o projeto, o relator, o relatório do deputado Durval Ângelo. Presidente, pelo que eu entendi, eu queria perguntar ao deputado Durval Ângelo, se já existe no relator dele, se foi incluído a questão da aprovação ou de reiterarmos, de apoiarmos o substituto do PRIANTE. Se não, eu queria que fosse incluído no relatório, seja através de emenda ou absorção no relatório do deputado Durval Ângelo. Olha, senhores deputados, houve uma polêmica porque quando nós fomos aqui apresentar o relatório, nós tínhamos o relatório do senador Hélito. O relatório do senador Hélito era muito tímido e não traduzia o que foi a discussão da Comissão Mista Federal. Nesse sentido, nós apresentamos um relatório onde nós colocamos que os valores calculados para cada estado foram calculados pelo CONFAS, em valores referentes a dezembro de 2016. E eu explico no meu relatório que o CONFAS é um órgão do governo federal que em tese é presidido pelo ministro da Fazenda ou por alguém indicado por ele e por todos os secretários de Fazenda dos estados do Brasil, que tem muito poder, inclusive poder para estabelecer alíquotas fiscais diferenciadas em cada estado e para provar também ou reprovar alíquotas apresentadas. Em tese, o CONFAS é que faria o equilíbrio do ponto de vista econômico da guerra fiscal dos estados. se cumpre esse papel ou não. Então, esses números que o Pará tem 70, que outros estados tem 40 bi, 15, 13, e Minas Gerais tem 135 bi, é um cálculo feito pelo CONFAS. Evidente, como muito bem lembrou aqui o deputado Lafayette Andrada, 25% desses valores são dos municípios. calculados a partir do VAF, que chama valor agregado fiscal de cada município. Depois que nós apresentamos, houve uma mudança de orientação na comissão, onde o relatório do senador foi rejeitado e o deputado Prianti fez um novo relatório. O deputado Prianti levantou que ele entende que a questão pretérita é uma questão que já está consagrada por uma decisão de 11 a 0 pelo Supremo. Eu aqui tenho várias declarações do senador Antônio Augusto Anastasia, inclusive uma nota pública, uma carta que ele colocou questionando uma carta que estava no site do PSDB Nacional, onde ele diz que essas perdas pretéritas são devidas ao Estado e tem que ser renegociado depois da decisão do Supremo uma forma de pagamento. O Supremo também entendeu que caso até o final de novembro, agora, a Câmara Federal não votasse um projeto do Executivo de regulamentação da reposição, o TCU, o Tribunal de Contas da União iria fazer o acerto de contas. Então, o priante parte do princípio que os cálculos do CONFAS são devidos. No meu relatório, entendendo que o governo federal não teria recursos para pagar essa diferença, eu coloco duas alternativas, de imediato, um acerto de contas, que é o objetivo dessa comissão. A comissão chama, comissão de acerto de contas com a União em relação à dívida de Minas ou dos municípios e a dívida da União. O priante entrou no detalhamento dos valores que eu discriminei aqui, os percentuais, inciso 1, 2 e 3 do artigo segundo do projeto de lei que ele apresenta, onde ele coloca a reposição futura. no relatório, posteriormente, a questão do priante, mas eu já vou verbalizar aqui que pode ser votado, eu defendo que o nosso, a nossa comissão reforce a posição do priante. e tem aqui uma entrevista que está no site do PSDB Nacional, onde o senador Anastasia fez uma gravação defendendo a lei Candir na reformulação dada pelo priante, onde Minas Gerais, agora, é bom deixar claro que esses dados que eu apresentei de valores encaminhados pela Advocacia Geral do Estado, o senhor Advogado Geral diz que a Secretaria de Estado de Fazenda teria que corrigir esses dados, mas os valores não estariam muito distantes. 2019, Minas receberia 3,8 bi, 2020, 5,8 bi, isso é que está no projeto do priante, e a partir de 2021 receberia 7,7 bi, fora a correção do IPCA. Então, o priante apresenta que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, esses valores seriam corrigidos pelo IPCA. Então, nesse sentido, para não ter polêmica nenhuma, que a gente pegasse, aprovasse primeiro o relatório como está, em seguida aprovasse a proposta do projeto do PLP do priante. Só aprovando o projeto do priante já é a questão futura da lei, já é a questão futura. Então, eu acho que nós deveríamos, após a votação, votar apoio, todo apoio ao projeto do priante. O governador do Estado já declarou que o projeto do priante atende Minas Gerais, ex-governador como Antônio Anastasia já declarou que o projeto também do priante atende Minas Gerais, porque vocês podem ver de 14% a 29% nos três itens, nos três incisos do artigo 2º, Minas é o Estado disparado que mais perde. 50% do minério de ferro exportado do Brasil é mineiro. Então, aí está a perda maior. Então, eu acho que a gente poderia aprovar o projeto na íntegra e logo em seguida aprovar o apoio ao PLP do priante, que há uma discussão hoje na Câmara Federal, que ele já seja votado este ano, não sei se vai ser possível, mas estão tentando construir um acordo de líderes, até em função da pressão dos governadores, para votarem o projeto do priante este ano. E eu acho que nós poderíamos também aprovar um encaminhamento aos 53 deputados federais de Minas Gerais e aos três senadores, para que ajudem nesse emprego, para ter um acordo de lideranças para aprovação do projeto do priante este ano. Obrigado, deputado Durval. Com a palavra o deputado Rogério para a apresentação de emendas. Então, apenas para apresentar a emenda mais concretamente, do ponto de vista que foi aqui explicado pelo deputado Duval Anjos, que seria o seguinte, a emenda completa. Por outro lado, emenda ao relatório do deputado Duval Anjos. Por outro lado, ressaltando nosso apoio ao substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 21 de 11 de 2017, que é o do José Priante. Aqui vai explicar o que ele é. O projeto determina que a União entregará anualmente o montante 39 bilhões. Nos termos desses índices e propostas, considero-se três critérios, Minas receberia 3,87, 5,81 e 7,74. No que diz respeito às perdas ocorridas entre 96 e o início da lei complementar que se pretende aprovar, o substituto determina a partir de 2019 e a União compensará mensalmente os estados e municípios no prazo de 30 anos. O valor será calculado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária com FAZ e sua entrega argumentada para o Poder Exército Federal. Dessa forma, consideramos fundamental unir esforço junto aos representantes de outros estados e municípios para que a proposta acima se transforme em norma jurídica e se promova a justiça fiscal entre a União e os demais entes da federação. Essa é a proposta de mesa. Ok. Está apresentada essa emenda. Gostaria, deputado Rogério, de colocar essa emenda em nome da comissão todas, se o deputado Mourão obviamente assim também entender, deputado Durval, deputado Lafayette. Mas vou colocar agora então em votação o projeto, o relatório encerrado a discussão. Coloco em votação o relatório do deputado Durval Ângelo, salvo emenda. Em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora em votação. Declaração de voto. Para declaração de voto, deputado Bonifácio Mourão. Não, é rápido. Presidente, pode votar a emenda primeiro ou eu falo depois. Também está de fácil. Em votação, o relator já opinou, mas pode opinar novamente sobre a emenda? Está ok. Em votação, a emenda dessa comissão, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a emenda também feita por essa comissão. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bonifácio Mourão. Só para esclarecer que eu votei favorável, como eu já falei aqui de início, que se trata de uma questão de Estado e não de governo. E nós, em tudo que for ao encontro do interesse maior do Estado de Minas Gerais, nós somos favoráveis. Mas, pelo fato desta comissão ter derrotado a minha proposta para diminuir o comprometimento da dívida de Minas Gerais de 13 para 9%, eu poderia ter votado contra, porque realmente nada me convenceu de que esta proposta teria que ser derrotada. Porque ela poderia integrar perfeitamente essa proposta. Diminuiu o comprometimento de 13 para 9% e, em razão disso, diminuiu a prestação de R$ 400 milhões mensais para cerca de R$ 250, R$ 270 milhões mensais, o que economizaria em torno de R$ 130, R$ 150 milhões mensais para o Estado e em torno de R$ 1,5 bilhão e R$ 560 milhões anuais. O significado disto para o povo de Minas Gerais, para o servidor público, para a saúde, para o repasse de ICMS para os municípios que são credores e que têm direito para o repasse do transporte escolar e assim por diante, seria muito significativo. o governo não ficaria na situação em que se encontra. E mais, presidente, eu quero acrescentar, já que é uma proposta apartidária para que todos nós possamos participar de um movimento que vai envolver todos os Estados brasileiros, com certeza, para que seja aprovada a emenda do deputado federal José Priante, seria interessante, quem sabe, se se levasse à presidência da Assembleia para ou prorrogar os trabalhos dessa comissão ou constituir outra comissão para acompanhar os trabalhos no Congresso Nacional e para envolver os outros Estados brasileiros, como foram envolvidos quando era presidente do deputado Diniz Pinheiro, nomeou a comissão, nós envolvemos todos os Estados brasileiros, envolvendo, inclusive, o NALI, que com certeza, uma proposta audaciosa como esta, mas necessária, com certeza, vai precisar de muito trabalho para convencer a base de governo para votar, boa parte da base eu vi que está presente, dando assentimento a este relatório do deputado José Priante, e um poder de pressão, um poder de fogo forte, junto ao governo federal, para concordar com essa proposta e resolver, em parte, esse problema de verdadeira agonia dos Estados brasileiros, inclusive o de Minas Gerais. Primeiro, deputado Durval, também declaração de voto. Só quero concordar com a proposta do deputado Bonifácio. Eu acho que a manutenção dessa comissão ou outra que tivesse uma função semelhante para acompanhar o projeto do Priante é interessante. eu acho que deveria até ser votada formalmente essa proposta do deputado. Eu acho que deveria, se início, manter essa comissão ou se algum membro da comissão quisesse ser substituído, que a mesa da Assembleia fizesse essa substituição. Eu acho que é correto. Só que eu coloco uma questão que é o seguinte, a comissão ela teve esse nome comissão extraordinária de acerto de contas entre Minas e a União. Eu entendo e foi motivada como está no requerimento pelo relatório do CONFAS. Então, por isso que eu entendi que aprovar a redução de juros não era o objetivo da comissão. Mas, entendeu? Acho que a comissão é do acerto de contas. Tanto que eu proponho até que o que seria devido à União possa até ser feito através de obras públicas aqui no Estado. Mas, concordo plenamente, eu acho que nós deveríamos votar formalmente essa proposta do deputado Bonifácio Mourão de continuidade da comissão ou caso algum membro quisesse se retirar dela ou por não poder, mas que tivesse um acompanhamento mais permanente da votação do projeto de lei do Priante na Câmara Federal é interessante. Obrigado, deputado Durval. Agradecer e parabenizar a vossa excelência pelo relatório. De fato, um relatório lúcido, coerente, dentro do que nós escutamos. Participamos aqui dessa comissão em todo o Estado de Minas Gerais, com prefeitos, com lideranças, deputados estaduais, federais também, onde traz a necessidade do governo federal compensar o Estado de Minas, dos 135 bilhões e traz opções, no caso do relatório do deputado Durval Ângelo, de fato, de parte dessa compensação ser feita com encontro de contas entre a dívida de Minas com a União, que é em torno de 88 bilhões, e os outros 40 e poucos bilhões que se restariam que se fossem feitos investimentos no Estado de Minas Gerais, nos 853 municípios, enfim, para de fato conseguir compensar, zerar essa dívida. Incluímos ao final aqui uma emenda de uma moção de apoio, mas uma emenda fazendo a referência ao relatório do deputado federal José Prianti, onde traz alguma coerência e resolução sobre a dívida futura, daqui para frente. Ou seja, o Estado de Minas, de acordo com esse relatório, seria compensado com valores anuais a partir de 2019, chegando ao último valor quase em torno de 10 bilhões de reais. Mas essa discussão do passado, do que Minas deixou de receber, é o que nós votamos e aprovamos aqui através do relatório do deputado Durval Ângelo com a unanimidade desses parlamentares dessa comissão. Por isso, eu quero aqui agradecer a todos os deputados, deputado Bonifácio Morão, deputado Durval Ângelo, Rogério Corrêa, deputado Láfai S. de Andrada, deputado Felipe Etchê, que participou efetivamente dessa comissão também, e deputado vice-presidente Cássio Soares dessa comissão. Mas dizer, deputado Morão, deputado Duval, que ainda essa comissão terá ainda algum trabalho, que, de fato, nós temos que agora entregar este relatório no Congresso Nacional para os deputados federais, os senadores, para demonstrar a opinião de Minas Gerais neste tema. E concordo que esse é um tema que ainda não vai se finalizar lá em Brasília. Então, é importante que os parlamentares, aí nós temos conversavelmente com a mesa da Casa, mas que os parlamentares continuem aí fiscalizando e acompanhando todo esse processo. Mas eu quero muito agradecer a opinião de vossas excelências nessa pauta. Agradecer, de fato, muito a consultoria dessa comissão, da Casa também, que contribuiu com os nossos trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 122 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera aprovada e solicita a subscrição, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos e encerra os trabalhos dessa comissão. Um abraço a todos e uma boa tarde. Agradecer, de fato, e uma boa tarde.